Puta, eu vindo pra cá, eu tava pensando no Ibira, né? A vida aqui, assim, aquele primeiro momento de você chegar aqui e ver que tinha um mundo do skate aqui, que era forte pra caralho, né? Isso em... eu sou nascido aqui e eu venho pro Ibira desde que eu nasci. Mas aí, a coisa de ver aquela coisa do skate anos 80, ali, acho que 85, 86, comecei a vir aqui, era, assim, tipo, muito forrado de gente andando de skate e a galera mais legal, assim, né? Tava começando a andar, aprendendo ali, começando a competir, descobrindo o mundo, assim, vendo pela primeira vez, assim, ao vivo, um monte de manobra, né? Um monte de coisa e vendo, de repente, eu vim aqui e aí tava o Tron, o Fernandinho, o Lance, não sei o quê, não, 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 pois é. Aí, tipo, você fala, caralho, que foda! O skate sempre foi, assim, que é um negócio que eu acho uma das coisas mais incríveis, é muito criativo, né? Do começo do olho, né? De ter as rampinhas aqui, que põe uns... Tipo, uma tábua com uns tijolos embaixo e a galera vindo pulando, assim, tipo, não erra, né? Vem, pula e já sai, se você cair, já cai meio de lado, porque vai vir gente atrás. Espetacular, muito rico, assim, né? Muito foda, muito... Muito bonito. E a coisa de passar o dia aqui e aí descobrindo o parque. A coisa do Tron, assim, eu acho que era uma coisa muito forte, que eu acho que é uma unanimidade, assim, né? De todo mundo que andou os 80 inteiro, assim, né? É uma coisa muito forte, assim, de você ver, assim... E eu lembro uma coisa muito legal, que teve uma época que eu vim aqui e ficava eu e o Tron, a gente se cruzava não sei aonde aqui, e aí eu e ele, assim, a gente dava um rolê pelo parque inteiro e ele já sabia os picos... Ah, tem aquela parte lá das árvores que tem as raízes, que já forma meio que tipo umas rampinhas, aí ficava lá uma cara ali. Ah, vamos tomar um suco ali. Aí já saia pela rua, passa por outra rua. atrás, eu já conhecia as calçadas boas, não sei o quê, e ficava nesse rolê. Aí, de repente, tal hora, já começava a chegar mais uma galera. Era muito foda, né? Muito legal essa coisa de ter muita gente andando junto, e todo mundo nunca teve problema com ninguém. É que é uma idade louca que sai tretinha, assim, né? Umas briguinha, mas é uma coisa de moleque, nunca nada demais, assim, né? Muito legal. E aí vinha aqui o Ibira, tinha uma coisa de dar uma concentrada nisso, né? Que era legal pra caralho. De repente, já vinha a galera de Santana, de Moema, que também já tá mais pra quem precisa do lado, mas vinha muito uma galera também do centro, ali praça Roosevelt e arredores, aí Pinheiros, não sei o quê. Isso era uma coisa que eu acho que o Ibira teve muito isso, assim, né? 80... sei lá, o tempo todo que eu vim aqui era muito forte isso, assim, né? De... vamos pra lá... E tinha essa coisa de ficar dando rolê pelo parque inteiro, porque a Marquise é óbvio que, né? A gente ficava aqui pra caralho, as paredes, não sei o quê, e a coisa de ir descobrindo uns picos que tem um monte de lugar aqui dentro do parque, né? É umas ladeirinhas, não sei o quê, aí ele perto do planetário também tinha umas transiçãozinhas, assim, né? Aí os banquinhos... Muito foda, todo esse rolê, assim, de estar... A coisa de estar todo mundo junto, aí depois ia embora, entrava, assim, um bloco de gente no ônibus, né? Aí um já chegava lá em cima na Paulista, um já segurava a porta, assim, já descia... E tinha um monte de ônibus que não parava também, né? A gente ficava um lá na frente, escondia os skates pra trás, assim, né? Aí um ficava lá na frente, aí vinha... Legal pra caralho. Morava em Perdiz, que é só ladeira, mas aí eu lembro que foi uma coisa também muito forte pra mim, foi quando eu conheci o Flavinho, né? Flavio Ascânio, talvez seja um dos caras, assim, que eu acho que mais... Sabe quando você vê a primeira vez? Eu lembro que ele foi lá na Mostabi, e aí desceu a ladeira, ele fez, tipo, só manobra que a gente nunca tinha visto. Pensa assim, só. Só, caralho, caralho, caralho. E era uma puta cara, gente fina pra caralho, até hoje, muito... com um amigo antigo, assim, uma coisa próxima, um cara muito querido. E de estar ali, aí ele ficou próximo ali do Badeco, da Mostabi, lá, ficava ali, aí que a gente descobriu que tinha a pracinha dos skates, né? e a Ladeira da Morte, também, que também foi um... E aí a gente descobriu que era perto da minha casa, aí Ladeira da Morte quase todo dia, né? Ficava indo lá direto, assim. Aí tinha a galera lá do Sumaré, também forte lá, que tinha o português da época, né? Que até faleceu, o chileno, que andava muito, e o Flavinho. Tinha mais uma galera, assim, mas esses três, assim, era a força ali, né? do Sumaré e o domínio daquele... Todo o circuito que tinha por ali, assim, né? Em cima também tinha as escadinhas, os banquinhos, que até hoje em dia tem... Puseram uns corrimãozinhos, umas coisinhas, mas era mais a Ladeira mesmo. Mas o Fernandinho era mais aqui Pinheiro, mas a gente era... O Fernandinho era tipo o ídolo absoluto, assim, né? Aí depois a gente até ficou próximo, amigo, aí ele me chamou pra entrar na Stanley, era tipo, uau, assim, uma coisa meio surreal, assim, né? Caralho, o Fernandinho veio me chamar, pois eu... Fernandinho, Stanley, cara, que foda, assim, né? Não poderia nada mais legal ter acontecido, assim, né? É, e o Diyun, sensacional, né? É um dos... Ah, tem um dos pilares aí de tudo isso daí, do skate que existiu no Brasil, né? O Badeco, eu morava na quadra de cima da Mustabi. Aí o Badeco, na época o Badeco ainda... A loja era uma surf shop, né? Não tinha nada de skate. E aí eu já andava um pouco, já tava vendo as coisas acontecendo, e que ali já era isso minha vida, assim, né? Eu andava... Eu morava aqui, o Cupim morava aqui, assim, né? Tinha uma diferença de uma quadra e meia e a Mustabi entra a minha casa e a do Cupim. Então, eu começava a ir lá, e com a Ana também, né? O Badeco ficava bem amigo, assim, era muito novinho, né? Tinha 11. E aí falava, pô, tinha que ter skate, vocês não vendem skate aqui, né? Ficar mexendo o saco deles. Tinha nada, né? Não tinha, sei lá que loja que tinha. Tinha uma mais própria. Próximo, acho que era... Cocos, que era no Shopping Matarazzo. Tinha algumas coisas da H-Prol e era isso. O Badeco era realmente... Aí a gente ficou... E ainda a diferença de idade, assim, dele ser um pouco mais velho, tinha quase uma função meio de pai, tio, assim, né? Cuidava, a gente era muito novinho, né? Foi uma coisa muito forte ali de... Pro skate, acho que nacional, e de perdizes pra caramba, assim, né? Todo mundo andava de skate. E aí... Ah, e tinha toda uma galera. Tinha a Giovanna, que era do feminino. Aí tinha mais uma molecada, assim, que de repente não era exatamente patrocinado, mas era uma equipe ali que deu um boom na cidade, assim, bizarro, né? Em 85, 6, 7, sei lá, por aí. Todo mundo andava de skate. Eu comprou, andou dois meses, depois parou, mas, tipo, fez... Vau, assim, né? A Mustabi estourou, assim, né? E era um lugar que começou a ter não só as coisas nacionais, aí de repente tinha... Era um negócio absurdo, assim, caralho, chegou umas rodinhas lá, não sei o quê. Ou de repente tinha um shape da Santa Mônica, sei lá, uma coisa assim. E aí, depois dele fazer o... Que foi um negócio super importante pra minha vida e ali pro skate, acho que na vida de muita gente, que foi o Bebê Diabo, né? O circuito. Que aí era o Flavinho, que certeza deve ter sido um dos... Nunca nem conversei com ele sobre isso, mas imagino que seja um dos responsáveis de organizar isso com o Badeco, eu imagino, né? Eu lembro que acho que o Fernandinho foi juiz. Tinha uma galera, assim, acho que o Tron também foi, assim, então era um negócio, assim, muito... Mágico, assim, né? E a galera, assim, completamente lotada, e as três etapas do circuito, as manobras, o conhecimento, assim, ou era... Você pegava num ao vivo, né? Você ia ver... Tipo, eu lembro as fotos-sequências de revistas, às vezes eu não entendia nada, assim, falava... De repente era um recorte, assim, não era aquele... Assim, né? Então você fala, cara, como é... O cara pegou com a direita e pôs o pé aqui? Eu falava, não tô conseguindo... Não tô conseguindo entender como é que o cara fez isso aqui, né? E os vídeos, cada vídeo que chegava, que alguém era deglutido ali, né? Chavado, assim, pra todo mundo, aí todo mundo copiando e decorando, todo mundo aprendia todas as manobras do vídeo inteiro novo que surgia, assim, né? Mas, tipo, a importância ali que eu lembro do... Pra mim, assim, né? Que foi, tipo, o Flavinho, o Tron, o Fernandinho, né? Uma revolução e uma coisa muito... Muito criativa, assim, né? Muito original, assim, né? Tipo, é óbvio que tem a referência dos caras, né? Dos americanos, mas esse Downhill que eu tive o privilégio ali de ver, assim, né? Era um negócio que eu só... Legal, bonito isso daí, de ser a referência máxima pra mim era esses caras aí, né? O Corujo, o Fernandinho, o Flavinho, né? Tinha um monte de gente, assim, né? Mas esses caras, assim, eram sempre muito fortes, assim, de ver eles, assim. O urso lá também era muito foda ver ele andando, né? E aí ter a referência máxima, ser um cara que depois eu tava ali, seu amigo, tava ali andando junto, assim, e sem problemas de você tá ali aprendendo e achando legal. Pô, que legal, assim, né? Era... Quando você é muito pequenininho, assim, muito novo, né? Você tem 11, o cara tem 17, o cara é um... Caralho, né? Aquela diferença, assim, gigante, assim. Nem lembro, nem sei exatamente hoje em dia qual que é a diferença de idade que a gente tem, assim, né? Mas quando você tem essa... Nessa fase de... Nessa idade, assim, a diferença acaba sendo grande, assim, né? Muito... Era, assim, espalhado pelo Brasil inteiro, mas tinha uma coisa muito forte. Essas pessoas eram muito ícones, assim, né? Muito revolucionários, né? O tron pro street era um negócio, assim, muito na frente. Durante muito tempo ele era uma coisa muito na frente de absolutamente todo mundo, né? Mesmo tendo outras pessoas ali que em campeonato chegasse perto em... De tá ali com ele, mas era uma maneira de andar, assim, muito diferente, né? Muito de rua mesmo, assim, um negócio de... Original mesmo, né? De como usar os obstáculos, o estilo dele, assim, né? Teve uns três anos ou dois que eu fui lá pra Guará. E às vezes na saída do campeonato tava, assim, o negócio fechado, assim. Mas nunca... Eu lembro que o Mauro da Anarquia... Eu lembro uma vez a gente tava entrando numa Kombi ali, todo mundo. Aí já veio, já começou a sair um pau. Aí o Mauro... Foi uma das atitudes mais fodas que eu já vi alguém ter, assim. Ele saiu lá no meio. Tipo, o negócio já, assim, pronto pra... Pra todo mundo levar um pau do caralho ou sair, assim, um... Todo mundo, muita gente, assim, né? O negócio tava quente, ele tava tenso. E ele saiu... A briga já tava começando e ele... Deu, assim, uma... Vemos aqui, andar de skate, o campeonato vai ser amanhã, nananã. Ele deu uma chamada, assim. Mas aí, o campeonato, assim, acho que... Tem uma coisa legal que era essa... Que eu até fico vendo e falo... Caralho, tinha uns 12, 13, 11, por aí, toda a cidade. A gente viajava, tinha campeonato em tudo quanto é lugar. A gente ia... Meus pais deixavam, confiavam ali. Ou tava com o Badeca ou tava com o Ito também, Que foi um cara bem importante na minha vida, né? Que depois ele ficou ali amigo e também ele teve uma coisa de chefe de equipe da Stanley, né? Então, o Ito era, assim, tipo... Ali, um... Uma coisa que meus pais confiavam nele e ele é essa pessoa mesmo, né? Muito... Muito querido, assim. Sempre foi esse cara, né? Essa atitude, assim, de... Como pessoa. E de ir pra esses campeonatinhos de tudo quanto é lugar, né? Lembro, assim, a gente saía viajando ali, São Paulo e arredores, né? Litoral, os campeonatos no interior. E ia todo mundo junto, todo mundo junto. É, no carro. E depois chegava lá e andava de skate e saía pela cidade descobrindo os picos. E aí o campeonato... Tudo isso divertido pra caralho. Os campeonatos você via com as... Simples, assim, né? Tinha um cano, uma rampinha, não sei o quê. Pronto. É isso aí. Se vira aí, usa a sua criatividade. Também é legal quanta coisa que brotou. De você ter pouca coisa ali. Saber como... Pô, agora eu vou por esse cano em cima do banco e fazer não sei o quê lá, assim, né? Pô. Acho que a coisa da amizade e de ser uma turma sempre muito grande, assim, todo mundo junto, assim, tinha muito pouca rixa, assim, né? De uma coisinha aqui, outra ali, assim, mas no geral todo mundo muito junto. Vendo todo mundo competir, a final, tipo, era um monte de... Tipo, quem ganhasse ali tava tudo certo, assim, né? Óbvio que você quer ganhar ou você quer que seu amigo mais próximo ganhe, então... Não tem problema nenhum com isso, mas não era nada... Nunca havia nada meio... É, aquele cara ali, não sei o quê. Era sempre um negócio, assim, todo mundo junto, legal pra caralho. E também, aí, de vez em quando ia na Lifestyle, eu pegava um shape lá com o Mauro ou com o Lecouque. Não era nada, assim, tipo, patrocinado pela... Nem perto, assim, da Lifestyle, mas... Era todo mundo muito amigo, assim, ah, pega aí, aí, não sei o quê, uma coisa... Sei lá, tá ali junto, né? Aí já tinha essa área do Pauleca, de... Ia andar ali pros lados de Pinheiros, aí tinha essa outra galera que andava ali também do Lifestyle. Mas eu comecei a andar com seis, aí começar a competir quando eu tinha onze... Aí, de repente, eu fui parando de competir, mas sempre... Era todos os meus amigos, todo mundo andando de skate, e continuava andando de skate, mas só não... Não ia mais competir, assim, né? Aí, de repente, aos poucos, quando eu vi, já tava meio pra música ali, aí... Aí, a música... Deu essa... Sugou, assim, né? É, caí de... Entrei de cabeça nesse... Conhecemos várias pessoas que foram puxadas pela música, inclusive, né? Que vieram do skate e foram pra música. Porque skate, a ligação do skate e música, sempre foi completamente... Nem, não dá nem pra desconectar, né? O skate da música. Tinha um... Aliás, um monte de referência que eu tenho de aprendizado musical É da coisa que ia ficando todas essas bandas, esses sons dessa época, né? Que era muito... O que você ouvia na época? Puta, era punk rock e o começo do... Do hip hop, né? Era uma porrada de banda, ainda mais com o... Ali, oitenta e... Esse trecho, esse pedaço ali, né? Foi bem forte ali de... Oitenta e seis a... Até sei lá, quando... Teve um boom de hip hop muito forte, assim, né? De surgir, de ter o Public Enemy, de ver Beast Boys, né? De todas essas bandas... Tem um monte, né? Pra falar, tem que listar, assim, né? E de punk rock muito, e de... De punk nacional, e de punk inglês, de tudo quanto é lugar, né? Nos campeonatos de skate era... E vídeo, né? Depois Amustabí... Tem um monte de som, tem algumas coisas do Amustabí, que... Do Grito da Rua... Que eu levava umas fitinhas minhas, do Agente Orange, do... Do TSOL, não sei o que... O Davi, os Caramustabí aqui, o Cupim aqui, o Davi, os são na mesma rua do Cupim, E eu morava aqui pra cima... Então a gente ficava... Ali, todo mundo junto, ah, vou editar, então vou levar umas fitinhas aí... Não que eu que supria aquilo ali de música, mas eu levei algumas fitinhas, porque não tinha muitas fitinhas, assim, né? Mas teve a coisa da música, e é uma... É legal, é louco, porque depois você consegue ver a... A influência que você teve, às vezes você não tem... Que tem a coisa de você estudar música, estudar instrumentos, não sei o que, mas tem coisas que... Tão na sua cabeça, no seu ouvido, que é uma formação... Antes que você, que é inconsciente, né? Que vem, de repente, do seu pai, ou de um amigo mais velho, não sei o que, e do skate é... Muito forte, né? É completamente ligado, tem um monte de campeonatos... Não sei nem se ainda existe... Se ainda rola isso hoje, de repente, o cara vai competir, aí na final você escolheu uma música, né? Tipo, foi bem uma transição ali, aquelas coisas da vida que você ainda não sabe o que é que você vai fazer, mas também não tava mais competindo por algum motivo... Não sei, não tava mais fazendo sentido... O skate era isso, eu andava de skate quase todo dia... Meus amigos... Eram todos ali do skate, né? Mas... Não via mais graça tanto em ir campeonato, ou em competir, ou se não... Não sei se era uma época que já tava, assim, meio difícil, tipo, tinha... Ainda mais o downhill, tinha... Às vezes nem tinha o um campeonato que tinha por ano, às vezes pulava... Sei lá, uma coisa assim que era meio... Não é isso que... Por causa disso que eu... Que fui parar de competir, né? Tipo... Era só uma coisa minha, assim, de transição, de vida... E de repente me vi indo pra um lugar, fica uma fase ali meio assim, né? Que às vezes fica na vida e não sabe bem o que fazer... Tocava um pouquinho de guitarra, mas nada demais, assim, que... Que me impulsionasse, assim, né? Falei assim, ah, isso que eu vou fazer... Tava ali, meio... Aí de repente em 94, assim, aí que bateu, aí comecei a estudar... E depois comecei um tempo dando aula de música... Aí você vai se descobrindo também na música, o que é que... Que te pega pra aquele lugar que te leva, assim, né? Pra onde que o... O negócio tá andando... Aí você vai se descobrindo, e cada vez mais eu fui tocando, conhecendo gente... Vendo... As pessoas que eu tinha a ver, e aí de repente começando a criar e tocar mais... Cada vez mais, com mais pessoas... Aí de repente eu já tava tocando em algumas bandas... Aí comecei a produzir também... Faz parte da vida, né? Não tem como... Ficar sem andar, ou se relacionar, ou... Ver e querer saber, e... Os amigos antigos são... Isso daí que é um negócio forte na vida, né? Então... Tá aqui com você também, né? Você fala... Você fala, pô, vamos fazer... Já é um negócio forte, assim, falei, pô... Isso é exatamente do que que se trata, né? No Ibira já... Vem uma coisa forte, assim, né? Os amigos... Cupim não tá morando lá fora, mas é um... Grande amigo, assim, né? Da vida, né? Mas nunca... Rolou uma coisa de distanciamento, assim, sabe? Foi só uma coisa de... Andava com os amigos de skate à noite... Ia pra algum pico, assim... Depois não tava competindo, mas... Seguindo o que os outros estão fazendo... Às vezes por algum momento da vida de... Tá tocando mais, ou tá gravando mais... O momento que você tá ali, mais focado no negócio... Aí ficava um tempo sem andar, não sei o quê... Mas o skateinho sempre ali... Também é um longboard pra ficar descendo nas ladeiras ali perto de casa... Sempre foi... E ele tá sempre... É louco como é presente na cabeça, assim... Fica andando pela cidade e fala, caralho, que pico foda... Não, é uma coisa assim, meu... Caralho, que ladeira foda, né? Você tá dentro desse... Num lugar completamente nada a ver e você fala, pô... Foda essa ladeira, né? Depende, nem vou voltar lá e andar, mas você... Fica ali viajando, assim, né? Fica sempre seguindo, assim... Não consigo não... Não seguir o que tá acontecendo, assim... De skate no mundo, vendo os campeonatos... Vendo ali pro rede social, que é legal pra caralho... Dá pra seguir todo mundo, conhecer gente nova, né?